Chegou a hora, foi-se embora e eu não estava nem aí para dizer adeus De que não quero voltar ao zero no meu drama, eu nem sei o que quero ter E eu vou cair no mesmo dilema, porque eu sei bem o que ele quer ter E não erro de todo a minha cena Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you, jump back to you again Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you, jump back to you again E eu vou cair no mesmo dilema, porque eu sei bem o que ele quer ter Let me jump, jump, jump back to you, jump back to you again Gosto demais em transição e já sei que vais embora sem sair de vez Minutos sem falar, sem dizer nem pensar que foi um erro sem razão de ser E eu vou cair no mesmo dilema, porque eu sei bem o que ele quer ter E não erro de todo a minha cena Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you, jump back to you again Eu vou e volto, let me jump, jump back to you, jump back to you again E eu vou cair no mesmo dilema, porque eu sei bem o que ele quer ter Let me jump, jump, jump back to you, jump back to you again Tu sabes bem o quanto eu tento, tento, mas não estou aqui para perder tempo, tempo Acaba por ser mais o mesmo, o mesmo no final de contas Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you, jump back to you again Tu sais bem o que ele guima, porque eu sei bem o Oddário, porque eu sei bem o que ele quer ter Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you, jump back to you again